E gente, olha isso, a nova série da Record TV Rei está chegando, a estreia dia 22 de março. E tem ator consagrado que já está se sentindo um verdadeiro rei. Vamos ver quem é. O ator Anselmo Vasconcelos é um veterano das telas. Há pouco tempo deu vida a Ismael em Gênesis. Eu sinto muito pela sua esposa Tita, mas passa a noite com uma late, eu quero logo ter netos. Nós fizemos um acordo, lembra? Agora, com uma barba bem longa, a maior que já teve. Como o próprio ator revelou, ele se prepara para interpretar o Guedor, o rei soberano de todo o povo filisteu. Anselmo já está com ar de homem poderoso e sedutor, que vai estar focado em conquistar terras em Canaã. Será que ele vai conseguir? É o que a gente vai ver em breve, a partir do dia 22, aqui na Record TV em Reis. Olha, e o personagem do Anselmo promete. Ele vai ser par de ninguém mais, ninguém menos que Silvia Pfeiffer. Olha só que belo par, né? E vai ser um homem muito poderoso, muito ambicioso, disposto a reunir um exército bem grande para conquistar as terras de Israel. Imperdível então, hein? Já 22 de março, está aí.